Hoje estamos em Candeia, Jaboatão dos Guararapes, no caso vou apresentar para você, né, aqui é a Avenida Bernardo Vieira de Melo, por isso que eu ali, quase atropelava o cachorro, estou atravessando a minha frente, hoje estou gravando gente, de outro modo, né, vou ver que realmente vai ficar legal aqui, se vai ficar balançando, simplesmente está em mágica, fica legal, chegamos na Avenida Bernardo Vieira de Melo, uma avenida muito importante aqui de Jaboatão, que liga para a zona norte, Jaboatão e Recife, chegaram aqui no aeroporto do Recife, tem prazeres, o metrô de prazeres, o ponto dos Guararapes, e Recife, digo, né, lá de Santa Mara, Ilha do Leite, o prazo do Inverno, todos esses lugares, Olinda, essa avenida aqui é muito importante, isso, chega a Indaraçu, aí por isso que essa avenida, aí com as outras, eu vou ter que ser bem cuidada, complicado, passando por uma rua ali, gente, meu Deus do céu, tanto buraco, e essa pessoa que foi aqui, o prefeito, né, quer ser o governador de Pernambuco, acredita, pois é, muito engraçado o negócio desse, A cidade aqui já volta, não tá dessa forma, se essa pessoa for o governador, como é que vai ficar? Fica precária a situação, Gasolina R$ 6,69, Etanol, tá por R$ 6,99, Mas é complicado, né, eu também soube que o governador não queria que ia baixar essa gasolina, não tá vendo? Caraca! É que a gente vai parar com o negócio desse Eu não tenho o governador certo não, mas, falando sério, Quando quiser baixar a gasolina, pô, Essa avenida é bem bagarada, é o final de semana, Sábado, nós vamos, A gente vai parar com o que você faz, se você gosta do que fica no vazio, Vou assinar aqui, ó, Um minuto para fechar, Uma casa noturna, né, Lá na avenida Ayutucena, Se construiu dia-noite, É a maior certeza do que o ano, Acho que o nome lá é Nissan, esse clube, Não sei como é que está o áudio, Não sei se está com um monte de barulho, Não sei também como é que está a imagem, Original, Não sei se tem um monte de barulho, O outro ainda está caro, Aqui no caso, gente, é a curva do oeste, Muito conhecido esse lugar, Tem mercado aqui, Tem farmácia, Mercados, Galerias, Tudo isso, Aqui mesmo estou passando, Tem bancos, Faixa, Vou tirar a peça dos carros que estão na minha frente, Aventura eu vi isso sair da cidade, Pedalando no voo, E carro de motos é só, É muito perigoso, Tem um lento de ônibus, Slazadano está lá e está no seu distinto, Nesse sentido que eu vou eu vou chegar no shopping, Guararapos, Olha o chato aqui de capô, Estão desesperados, Que é a linha do selo, Que é a linha do selo, Olha só a buraqueira, Meu Deus do céu, Que é a buraqueira da bexiga, Passar a máquina disso, Fazer, Novo, Saneamente né gente, O que é a linha do selo, Que é a linha do selo, A linha do selo, A CIDADE NO BRASIL É a frente, é a marca de place A frente também é a igrejinha de piedade A maioria da pessoa é toda agoniada, olha isso Estou ganhando cada pressa A CIDADE NO BRASIL Vou passar aí a frente, é num hotel Costa Mar Deu inscrito que queria ver Essa pessoa também chegou e me perguntou se tinha qual lugar perto dessa marca E também perto do shopping, né? Tem ali depois da igrejinha Vai sair, como é que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perigoso Só pra você ver como é que é E a avenida É a treta, é o hotel Dão, e aí Dão, e aí Vê se dá aqui, olha Vê se você está vendo Vê se dá a paredinha Vai sair nunca maluco Vou achar mais logo aí a frente Vê se dá a paredinha Isso aqui, gente, que é o Pachamá Olha aí, ó Pachamá Aqui tem uma boa localização, gente É um hotel mais famoso aqui de Piedade O pessoal gosta muito de ficar os Piedade mesmo O que eu estou vendo agora aqui é o Ibis, né? Tem bastante aí a frente Estou falando sobre esses hotéis, mas não estou dando absolutamente nada E essa daqui, no caso, é a renúncia Vê se dá a paredinha, vê se dá aí Vê se dá aí Vê se dá aqui no ano passado A cidade tem respeito a esse caminho Não todos, né? Não é oré Vê se dá aí Vê se dá aí Vê se dá aí Vê se dá aí também tem a Inglês, a Liberdade Tem logo dois igrejas Tem a Antiga e tem a Anópolis Vê se dá aí Vê se dá aí Vê se dá aí Vê se dá aí Não é oré Vê se dá aí Pão de Açúcar, a sua primeira esquerda, logo aqui atrás já passei, não sei se você viu Baixão que está indo para o Itaú Então vocês estão vendo que está indo para o Itaú Qual dá aquele estresse, a cidade está chegando, não é? A cidade sabe o estresse, é? A cidade de Rosalina Étanol, R$ 5,69 E Rosalina Comum R$ 6,59 Oh, Fica! E é até que os custos estão mais baratos E aí o preço Chegando do chão Estou bem próximo ao aeroporto do Recife Lá na frente já tem o final da avenida Bernardo Vieira de Mello Você entra a esquerda ou a direita A direita você vai chegar na avenida Pó Viagem E a esquerda lá no final Da Avenida Vieira de Mello Você vai chegar no aeroporto, você vai chegar em prazer Vou entrar aqui no carro e vou passar ali pela igrejinha Isso é o papo da bexiga, meu amigo Aqui chegamos em Piedade O promestre que aconteceu, a taxa de turbarão Infelizmente A estreladinha Você de maneira é muito temor Sabendo que o lugar Tem bastante turbarões né Se você entrar E isso é atacado Não é atacado É um acidente gente Porque ele não quer atacar você Não quer morder Ele morda pensando que é um alimento A cadeia de metadeira É por isso O cara tá muito afeitado Afeito também tem os policiais Não sei se você gostou dessa visão né Se é a primeira vez que estou gravando dessa forma Não sei se vai ficar legal O pessoal O pessoal entra pra buraco Meu Deus do céu Por que vocês não pegam logo vocês aí Orgo público Deja boa tão Isso é uma Uma crítica muito boa pra vocês É incrível Pegar e passar logo aqui a máquina E fazer uma nova Pista Você que tá aí do outro lado assistindo Que é a tua opinião Deixa aqui um comentário Realmente dá muito certo Fazer isso que eu tô falando Ainda não Aqui Qualquer coisa Los policiais aí Da DETRAN Tem um trabalho mesmo Tem muita gente que bebe que gosta de estar dirigindo carro é muito perigoso, você que dirige carro, moto, bike também né, aí não sai alcoolizado, isso é muito perigoso, aqui do lado no caso está o caixa, a principal, olha aqui as bikes do banco, o rapaz aí alugando, vai ficar ligado esse carro é que vai sair, se não poder atropelar, tudo está saindo direto aqui é só Samaneda, na Praia de Piedade, aqui os novos hotéis que fizeram, se devem exibir antigamente, dois anos atrás não tinha não, esses hotéis aí não, esses residenciais aí fizeram, muito bonito, no terceiro andar, no quarto andar peço um dinheirinho eu comprar na hora aí não sei se você mora aí né, nesses hotéis aí hotel, ou apartamento digo, no meu certo apartamento é só uma qualificação aí com a quadra, os caras são ligeiros, isso não eu passei aqui a noite, pô, os caras estavam, aí ó, colocando a cara, que tanto acredita parabéns é assim que você quer terminar um serviço daqui e até tarde é assim que você quer ver é, estamos na beira-mar de Piedade daqui a um quilômetro e meia a gente chega, boa viagem mas ali, gente, onde tem o hospital de aeronáutica, ali já é parte do Recis é e ali no Recis, que, boa a vida em boa viagem é feita no concreto, né esse aqui foi feito também no concreto não tava passando por essa situação, né estar fazendo essa tampagem aí, da pista essa é a minha sua opinião não chega aí na avenida, boa viagem, oxe não tem um buraco não e eu sempre passando por aqui, eu nunca vi fazendo assim, tapagem aí na avenida, boa viagem porque, material bom vamos demorar fazendo aquele trabalho não vai agachar à toa, né aqui é o Brasil também na Ia do Suisse tem um pouco de rexinga também, nessa praia é importante ter mais rexingas, mas não avançam vai ver tá aqui, tem um Bernardo Vieira de Melo tá aqui, também na outra zona ali aqui é o sinal da Vinho Bernardo aqui é o sinal da Vinho Bernardo Estão chegando já, tá vendo? Na área que é feio que não é cimento Olha aí, ó Se eu chegar aqui logo no hospital de aeronáutica Já é cimento, avenida Boa Viagem Só que realmente, se no mapa aqui não é A avenida Boa Viagem Só que entra a defesa aí Não existe, veja o botão lá na frente Vamos passar por lá, vamos Aqui também é uma área que passa muitos aviões Vamos lá ver o botão É uma área imperial aqui, para não ver A gente está fazendo show Vamos dar uma acelerada Não existe, o botão finalizou Vamos lá. aqui já que essa área bem movimentada, que não acertou essa área do Brasil é a principal que pena, estamos saindo de Aguazão e chegamos em boa viagem que maravilha, vamos ver daqui o pôr do sol olha só que lindo, olha aí, maravilha o pôr do sol essa aqui também dá a melhor olhada pra tu pegar a vitamina D muito boa essa área, por causa que você vê que não tem pés, olha aqui e já é de vida, olha o vestígio de Aguazão, bora lá quero saber a sua opinião, né, sobre esse vídeo, sobre Jaboatã, sobre Recife o que é que você acha do saneamento, se está tudo beleza, o que precisa mudar deixa aqui um comentário aí você vê que é os novos quiosques ficou legal, veja abraço obrigado pela presença e até em breve se desviver tchau tchau, fui